Poxa amor, você nem tomou banho ainda, a gente vai se atrasar? Epa, epa, dá pra calmar? Eu ainda tenho que lavar meu cabelo, ó, tá puro óleo, tudo oleoso Ah, agora sim, cabelo limpinho O que que é isso aí que você tá passando? Ah, eu tô passando um olhinho nele pra hidratar Oxi O que que é esse negócio branco aí que você tá passando, amor? Ah, esse aqui é pó, pra tirar o brilho do rosto Ah, e esse aí agora? Esse é iluminador líquido, pra deixar o rosto brilhosinho Oxi Amor, tô indo no cabeleleiro, vou cortar as pontas do cabelo, tchau Hum, cortou o cabelinho O que que você tá passando nele aí agora? Isso aqui é vitamina pra crescer o cabelo Uai, oxi Ai, que cólica Amor, você quer que eu trago alguma coisa, um chocolate, qualquer coisa? Sai daqui, me deixa em paz pelo menos um minuto Eu quero ficar sozinha, sai Amor